Fala pessoal, aqui com vocês o Wilke Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu estou aqui para sanar uma dúvida bem comum da galera que me acompanha no blog sobre a criação dessas imagens destacadas que aqui estão dispostas, tá? Como você pode ver, as imagens destacadas dos meus artigos, elas são bem atraentes e tenho recebido ótimos feedbacks sobre essa questão visual, sabe? E além desse feedback, eu também tenho recebido dúvidas de como que eu faço para criar essas imagens, de onde eu pego, de onde eu tiro e nesse vídeo eu pretendo sanar todas essas dúvidas e fazer com que você também crie imagens destacadas, poderosas para o seu blog, tá bom? Bom, vamos lá, vou aqui rolar um pouco mais para baixo, você vai ver que tem várias imagens destacadas aqui que chamam realmente a atenção do público. Bom, eu utilizo basicamente duas ferramentas, dois softwares para criar essas imagens. Você pode utilizar outros softwares que você tenha uma certa familiaridade, mas esses softwares são os que eu já tenho um costume e tornam o processo para mim um pouco mais fácil, tá? Os softwares que eu me refiro são o Adobe Fireworks na versão CS6, que é um software da Adobe, tá? E temos o Adobe Illustrator aí para imagens vetoriais, que eu também utilizo para poder criar essas imagens, ok? Bom, basicamente o processo que eu faço é o seguinte, eu vou no site, deixa eu fechar aqui esse pop-up, vou aqui no site da Freepeak, que é o site que eu utilizo com bastante frequência, tá? E procuro as imagens vetoriais para poder fazer a edição lá nesse softwares e depois jogar no blog, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui Marketing Digital, beleza? E ele vai me trazer aí, de acordo com a minha pesquisa, imagens relacionadas ao Marketing Digital. Aqui eu seleciono vetores, só quero imagens vetoriais, ou seja, imagens que não possuem perda de qualidade na hora que a gente for fazer a edição. Bom, vamos ver aqui, as imagens que possuem essa coroazinha aqui é porque são imagens premium, ou seja, você vai ter que pagar para poder ter acesso às mesmas, tá? Vamos procurar uma imagem interessante aqui para a gente poder exemplificar para você, ok? Deixa eu ver... Bom, gostei dessa imagem aqui, tá? Eu vou clicar na mesma E vou clicar aqui, ó, baixar gratuito, tá? Ó, você pode ver que é uma imagem bem interessante, eu vou retirar dessa imagem somente esse computador com essas outras imagens que estão acopladas aqui Vou clicar em baixar gratuito Clico aqui novamente em download gratuito Fecho aqui Vamos aguardar aí Ele automaticamente inicia o download para nós Clico em iniciar download Beleza, já baixei a imagem, ela vem no arquivo zipado, tá? Você vai ter que extrair para poder fazer... Pegar a imagem e fazer as edições, tá? Vamos lá, eu vou aqui na minha área de trabalho Tá aqui, ó, a pasta zipada Desculpa aqui a bagunça, tá? Na minha área de trabalho, mas é porque a organização não é o meu forte Mas vamos lá, eu tenho aqui esse arquivo zipado Eu vou clicar com o botão direito do mouse E vou extrair para a pasta app development, tá? Ok, feito a extração, nós temos uma pastazinha aqui bonitinha E dentro dessa pasta, nós temos os arquivos da imagem, tá? Nós temos uma imagem jpeg Temos a imagem vetorial Duas imagens vetoriais que você pode estar utilizando Então eu vou utilizar essa imagem aqui, que inclusive já está com a logomarca do Illustrator, ok? Vou clicar aqui duas vezes nessa imagem Ela vai abrir diretamente no Illustrator Vamos esperar aí Lembrando que tanto o Fireworks como o Illustrator são softwares pesados E requer um computador com um certo desempenho para poder rodar, tá? Clique em abrir Beleza, está aqui a nossa imagem, tá? Como você pode ver, se eu clicar aqui, ela vai selecionar somente a imagem que... Ela está em fatias, né? Digamos, está fatiada E aí você vai ter que selecionar as partes daquela imagem que você quer realmente utilizar Como imagem destacada Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mouse, vou arrastar daqui, tá? Ó, selecionar, tentar selecionar todo o computador com as imagens que estão acopladas Beleza, ele selecionou só a imagem que eu quero, como você pode ver aqui, tá? Ó, eu vou dar um Ctrl X para recortar essa imagem Um Ctrl N para abrir um novo arquivo, tá? Dê um OK E Ctrl V para colocar a imagem que eu recortei para esse novo arquivo E aqui começa realmente a brincadeira Eu vou aqui em arquivo agora Vou clicar em exportar Vou na minha área de trabalho E aqui eu seleciono, ó, tipo de imagem que eu quero exportar Eu quero uma imagem PNG, ou seja, com fundo transparente, tá? Coloco aqui logo E clico em exportar Clica em OK É interessante aqui em visualizar, você coloca a cor do fundo transparente, né? Para que você tenha uma imagem com fundo transparente Para você pegar essa imagem e jogar lá no Fireworks Para fazer realmente a edição do fundo Com a cor que você quer realmente colocar como imagem destacada, tá? Clica em OK Beleza, fiz a exportação da imagem, tá? Eu vou abrir aqui o meu Fireworks Vou clicar em arquivo, tá? Clica em abrir E vou procurar essa imagem aqui na minha área de trabalho Tá aqui, ó, logo Você pode ver, ele já está com o formato PNG com fundo transparente Clica em abrir Ó, como você pode ver Está com o fundo totalmente transparente, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte Vou voltar aqui no meu blog E vou passar uma informação muito importante para você Ó, no épico, no template épico Especificamente falando As dimensões dessa imagem destacada é 250 pixels de largura E 164 pixels de altura Você colocando nessas dimensões A imagem não vai haver distorção E não vai haver perca também na sua qualidade, tá? As imagens dentro do artigo Que eu também sempre gosto de pegar a mesma imagem E criar uma imagem maior para colocar dentro do artigo Você pode colocar com 650 pixels de largura Por 350 pixels de altura Fica uma imagem bacana Atraente Que você pode colocar dentro do corpo do artigo Para poder levar essa qualidade para a sua audiência, tá? Se você estiver utilizando outro template Seja ele gratuito ou pago Se for pago Você pode entrar em contato com o suporte do template Para poder ver as dimensões exatas das imagens destacadas Se for um template gratuito Coloca o teu comentário aqui abaixo do vídeo Me procura Que eu vou junto com você Tentar verificar o tamanho E passar para você de forma exata O tamanho das imagens destacadas do seu blog, tá? Tem um mecanismo que serve Basicamente para a gente descobrir o tamanho Eu não vou mostrar nesse vídeo Mas eu prometo que se você colocar o comentário aqui Eu vou te ajudar nessa questão, tá bom? Vamos lá Agora sim Sabendo a dimensão das imagens destacadas do blog Eu vou criar aqui um arquivo Novo arquivo Tá? Vamos esperar aí o carregamento Ó, como eu falei É um software um pouco pesado, tá? E como eu estou trabalhando com o Catasia E o Illustrator e o Fireworks Todos eles abertos ao mesmo tempo O computador fica dentro dessas travadas de vez em quando Largura 250 pixels por 164 de altura Clico em OK Beleza Temos aqui a imagem destacada totalmente Para ser editada, na verdade, né? Bom, eu vou criar aqui um retângulo Para ser a nossa imagem de fundo Eu vou colocar aqui um verde, tá? Um verde um pouco mais Digamos, mais clean Pronto Eu vou colocar aqui na largura desse retângulo 250 pixels de largura E 164 de altura E vou centralizar Beleza Tá aqui A imagem de fundo vai ser essa Agora sim Eu vou pegar a logomarca aqui Com fundo transparente Dá um CTRL C E aqui dentro um CTRL V Clico em não criar nova amostra E agora eu vou ajustar aqui o tamanho, tá? Para poder ficar uma coisa bem bacana mesmo Diminuir um pouco mais Agora eu seleciono os dois E clico aqui em alinhamento Alinhar centro horizontal E clico em distribuir também aqui, ó Beleza? Pronto Temos aí A nossa imagem destacada Com fundo verde Com a logomarca que nós pegamos no Freepeek E fizemos a edição no Illustrator É uma imagem muito similar Ao que de fato está contida lá no meu blog Na listagem dos artigos Para finalizar essa primeira parte A gente dá aqui um CTRL SHIFT X Pronto Ao clicar CTRL SHIFT X Vai abrir essa tela Com a visualização da imagem E aqui você vai poder exportar para o formato que você desejar JPEG, GIF, PNG e por aí vai Sugiro você exportar para JPEG Colocar a qualidade em 100 E clicar em exportar Vou salvar novamente na área de trabalho, né? IMG1 Dessa vez Clica em salvar Beleza A imagem destacada já está pronta Ou seja, eu utilizei o Freepeek O Site Freepeek Peguei uma imagem que eu gostaria de utilizar Coloquei no Illustrator Fiz a retirada da imagem vetorial Com fundo transparente Coloquei no Fireworks Fiz a edição da imagem Coloquei um fundo com a cor sólida E depois coloquei a imagem sobreposta E aí nós temos a imagem destacada das qualidades Tá? Mas como eu falei no início do vídeo Eu sempre gosto de criar uma imagem maior Para colocar dentro do artigo Tá? Para ficar assim uma coisa bem bacana mesmo Então vamos fazer também aqui Para você ver como é que funciona Vou clicar aqui Nova imagem Vou colocar as dimensões de 650 pixels Por 350 de altura Clica em OK Beleza Vou pegar aqui Esse retângulo Dar um CTRL C E colocar aqui CTRL V Tá? Vou aqui Colocar ele nas dimensões Da nossa imagem Beleza? Uma cor sólida Vou pegar nosso logo marca Dar um CTRL C CTRL V aqui dentro Agora vou fazer os ajustes De edição Vou alinhar e distribuir Beleza Tá aqui a imagem Outra coisa que eu sempre gosto de fazer também É colocar uma marca d'água aqui Com a logomarca do meu blog Por quê? Porque quando as pessoas começarem a copiar essa imagem Colocarem lá nos outros blogs O meu logotipo A minha logomarca vai estar dentro da imagem Explicitando que essa imagem é de autoria Do Wilkie costa Até como é que eu faço isso? Eu vou clicar em arquivo Abrir Vou entrar aqui no meu computador Disco secundário Backup da área de trabalho Blog do Wilkie Vou procurar a imagem Símbolo Tá? Essa imagenzinha aqui CTRL C CTRL V Eu coloco ela aqui Bem no cantinho Vou diminuir um pouco o tamanho dela também Vou alinhar aqui no canto Vou diminuir a opacidade dela Para 80 Vai ficar um pouco assim Transparente Pronto Tá aqui a imagem Que vai estar dentro do artigo No qual você colocou A imagem destacada CTRL SHIFT X JPEG Qualidade 100 Exportar IMG 2 Ok? Vou na minha área de trabalho Tá aqui as duas imagens A imagem 1 E a imagem 2 Beleza? Então basicamente Esse é o processo Que eu utilizo Para criar as minhas imagens destacadas Aquelas imagens Que você Já rotineiramente Vê No meu blog É um processo Que existe realmente A utilização de softwares específicos Aqui eu utilizei Illustrator e o Fireworks Mas isso não significa Que você tenha que utilizar Esses mesmos softwares Temos aí o Photoshop Que também pode ser utilizado Temos aí o GIMP O Inkscape Que é do Linux Que você também pode estar utilizando Então vai ficar até o critério Utilize esses softwares Porque eu já tenho um certo domínio E fica mais fácil E mais rápido Para mim Utilizá-los Tá bom? Então espero que você tenha gostado Desse tutorial E assim Se você tiver tido alguma dúvida Durante o vídeo E que você quer realmente uma ajuda Deixe aqui nos comentários Que eu prometo Que eu vou te ajudar Nessa questão Tá? Se você não sabe O que é uma imagem destacada É basicamente Você entrar lá No painel de edição Do artigo Que você quer criar E lá na parte inferior Direita Nós temos lá A imagem destacada Que você deve colocar Dentro do seu artigo Tá? Se você não sabe Prometo que futuramente Gravarei um vídeo Mostrando como colocar Uma imagem destacada No vídeo Justamente para não deixar Esse vídeo aqui Tão maçante E tão longo Tá? No mais Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like E compartilha o mesmo Com a tua audiência Se você não é inscrito Se inscreve no canal Porque a pegada É essa qualidade Que eu sempre gosto De trazer Até aqui E você vai ter Conteúdo de qualidade Sempre que possível Tá bom? Grande abraço Sucesso E te aguardo aí Nos próximos vídeos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho